Rapte-me, camaleoa, adapte-me a uma cama boa Capte-me, uma mensagem à toa De um quasar pulsando o loa Interestela, cantoa Leitos, perfeitos, suspeitos, direitos, mi olhos Fino, menino, menino, plato, docinho Rapte-me, adapte-me, cati-me, adapte-me, coração Sem querer ser, merecer, ser um camaleão Rapte-me, camaleoa, adapte-me, atenção, nem me, que te vá Ai, 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 ai A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL